Fabrício 5080, o Paraibano estourado É mais uma disputa, tô entrando na pista Deixa o tagalê e ganha oração pra parecida Pra respeitar minha descendência, pra honrar o nome de pai e de rua Balançou por lá, o sinal da cor me acabou Eu vou botar a boiada, o vaqueiro se garanta Deus na frente, e boi na faixa, mas o troféu não está O vaqueiro bom vem de raça, esse trânsito Fabrício 5080, o Paraibano estourado Mais um troféu pro vaqueiro da Sampona Ole Lodge Daquele jeito Explora no pé A queijada é minha paixão É mais uma disputa, tô entrando na pista Deixa o tagalê e ganha oração pra parecida Pra respeitar minha descendência, pra honrar o nome de pai e de rua Balançou por lá, o sinal da cruz e jalou Eu vou botar a boiada Deu na frente, e boi na faixa, mas o troféu da Sampona Vaqueiro bom vem de raça, esse trânsito Eu sou herdeiro Deu na frente, boi na faixa, mas o troféu pro vaqueiro Eu vou botar a boiada Eu vou botar a boiada O vaqueiro se garante Tartaruga pincha Vaqueiro Deu na frente, boi na faixa, mas o troféu pro vaqueiro Da ligado Eu confio na pista o cavaleiro vaqueiro É de vaqueiro, ele que representa, bom Jesus No meu Rio Grande do Norte Bora, vem descendo, vem trabalhando Ele tranca nos dedos, da mão direita Eu vou descer que ele brinca Valeu, bom Puxa, Didi Oi 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 Ai, todo mundo tem a ex Que não sai do pensamento Eu tenho a minha que me faz de passatempo A galera que ordena porque tem recaída É que eu sou tarado na sentada da bandida Todo mundo Não sai do pensamento Eu tenho a minha que me faz de passatempo A galera que ordena porque tem recaída É que eu sou tarado na sentada da bandida Ela ligando e eu vou correndo Ela gemendo e eu quero trazendo Pode chamar bebê que eu nunca Botei, 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 botei na minha ex Botei, 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 b É que eu sou tarado na sentada da bandida Não sai do pensamento Tem rua minha que me faz de passar tempo A galera coordena porque eu tenho recaída É que eu sou tarado na sentada da bandida Ela ligando e eu vou correndo Ela quer ver o que quer fazer Pode chamar bebê que eu nunca arrependo Botei, 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 botei Na minha ex, botei, botei Bateu em batarei, botei, 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 botei Na minha ex, botei, 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 botei Botei, 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 botei Na minha ex, botei, 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 botei Botei, 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 botei Antônio de gravações é nome da fera Aô, meu longe Mais um sucesso pra apaixonar os corações da rapaziada de Açu Eu chamo ele na guitarra Bolachas Batista O pai da mãe morta Antônio de gravações gravando tudo Só quem tá apaixonado canta comigo assim, ó Eu e você já tava Eu e você já tava Era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tava Eu e você já tava Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Cidade, seja o que Deus quiser Eu sou teu alto, minha mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Felicidade Mas pro que deve é Quem sabe canta, eu quero ouvir Eu e você Quero amor E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre Fabrício 5080 O Paraibano Estou dado Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou A lista, seja o que Deus quiser Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou É o fim do nosso amor A gente quer Sobria, a mulher Eu e você já tava Escrita na estrela Quero amor Quero amor Pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava Escrita na estrela Eu e você já tava Faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu e você já tava Eu e você já tava Puxa mais um DJ E ela tá gravando e desgravando já E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo chegou com áudio E ela tá gravando e desgravando já E eu e você já tava E eu e você já tava gravando e desgravando já Quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um ar que dizia então voltar pra ir Esse é o vaqueiro da sanfona maltratando os corações Porque aqui assim essa boina faixa é porra do meu irmão Alô, meu irmão Eita, rapaziada, boa Se é mais um sucesso que o vaqueiro toca Porque aqui o sucesso não pode parar Bora, tô nem ó Pra apaixonar os corações A minha intuição não falhará É claro que eu não tô dado O beijo e saiu a cama e congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e voa só Me com o seu novo avô Quem sai da minha vida e vem outra cama só pra você ter certeza Vai, vem outra boca só pra ver que eu sou uma solda Eu sou o vaqueiro mais solda do planeta Equipe minha poça, equipe minha poça, equipe minha poça seca Eita, porrozinho, gostoso Eu digo assim ó A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e voa só Eu sou o vaqueiro mais solda do planeta Eu sou o vaqueiro mais solda do planeta Eu sou o vaqueiro da sanfona menino Pra apaixonar os corações Eita coisa boa Puxa mais uma DJ Pra apaixonar Sucesso que o vaqueiro toca E o nome dele é Pasco na Batera Ou Moral Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda em Sarito Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sou saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não postar Se não postar não postar não postar não Oi, oi Agradecer as cozinheiras da festa de Nossa Senhora da Conceição Eita Eita Cozinheira Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Eu ia te pedir Eu gostaria e apagaria Tudo que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei 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 Eu sou saudade da nossa amizade A gente se perdeu Eu sou saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse só Eu fosse saudade Eita A voz de pessoas O seu vaqueiro da sanfona ao vivo Na tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição E aqui assim é só boi na faixa e forró do meio do mundo A voz de voz As cozinheiras diferentes Um abraço, minha voz Quem gostou dá um gritão Ninguém fica parado Puxa, que gay Picoas é o nome dele Ela fala que eu não peço Que eu gosto de vaquejada Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar por nada Eu gosto de vaquejada Que a minha vida é putaria E eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa E ela disse que eu não tava Porra nenhumaew Porra nenhumaew Tá no bar Que eu não me Porra nenhumaew Ela fala que eu não pecho, que eu gosto de vaqueada Que a minha vida é putaria, que eu não vou morar por nada Fala que eu não pecho, que eu gosto de vaqueada Que a minha vida é putaria, que eu não vou morar Só que onde eu tava em casa, ela disse que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Rio Currado Porra nenhuma, tu tava na Rio Currado Porra nenhuma, tu tava na Rio Currado Quem cansada do serviço querendo me envolver Eu tô pra sua casa, e cadê você? Eu sei que eu sou cansada, eu vi que minha cara Porra nenhuma, tu tava na Rio Currado Porra nenhuma, tu tava na Rio Currado Daquele jeito Prefeitura Municipal do Açú Fecha de Nossa Senhora da Conceição Seu raqueiro da Sampona ao vivo Bora o raqueiro Puxa mais um DJ que a rapaziada não quer ficar parada Puxa mais um DJ Tocinha porque você não ligar Tocinha arrasando pra gente sem gostar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração pra gente Pra brincar, pra lutar A minha cabeça Me beijou Alô, por Józinho, meu amor E eu já tava Antônio, onde gravações, alô da fera E aí me beijou Falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Seu raqueiro da Sampona falou de amor Eita, porrozinho, gostou Não tinha porquê Você vinha Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração pra gente Pra brincar, pra lutar Aí eu ia lá E eu já tava E aí me beijou Só sossegou Seu raqueiro da Sampona ao vivo E vem chegando mais sucesso pra você dançar e curtir Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me ligou de madrugada Dizem que tá com saudade Tá com saudade? A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Eu volto pra cada ladinha no ouvido Só vocês É uma parada louca Ai bebê Pede pra fazer O que eu faço com você Não tem dia, não tem ordem Tem lugar Na cama, no chão, no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Alô, meu Lorde Eita coisa boa Festa de Nossa Senhora da Conceição Seu raqueiro da Sampona ao vivo E aqui assim eu só vou ir na faixa E com o rapuí do mundo Vou te amar um DJ Sucesso Meu celular toca Meu erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho Vai sofrer dor Mas como é que não é? Se eu beijo a mais gostoso do planeta Terra Na cama você não faz amor Você é bela Na bota ainda eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Ou sou eu que vou correndo Mas antes de você pisar Sua roupa já vai tá descendo Puxa mais um DJ que a rapaziada tá animada E o sucesso não pode parar Daquele jeito que o vaqueiro gosta E agora começa a rede do vaqueiro Sucesso que o vaqueiro toca Daquele jeito Fecha de Nossa Senhora da Conceição Prefeitura Municipal da Sul Ela tá doidinha e brotou na vaquejada Rebalava essa mina sensação Com as amiguinhas Fica aí não para Ela tá doidinha e brotou na vaquejada E na safada deixa o vaqueiro doidão E com as amiguinhas Fica aí não para E na safada deixa o vaqueiro doidão Ela tá doidinha e brotou na vaquejada Rebalava essa mina sensação E com as amiguinhas Fica aí não para E na safada deixa o vaqueiro doidão Ela tá doidinha e brotou na vaquejada Rebalava essa mina sensação E com as amiguinhas Fica aí não para E na safada deixa o vaqueiro doidão Oi Oi Ah Os pré-nos épisode o banheiro Prefeitura Municipal da Sul Puxa mais uma e eu chamo ele Penis do Baixo Chega no mais sucesso para apaixonar os corações Eu não aceito o que você me vê Você pensa que é fácil dizer Acabou no chão Olhando o olho Para a sala acelerar Beija nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou no chão Olhando o olho Para a sala acelerar A turma da cozinha Eita, turma diferente Você vai abandonar Eu amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Ou você perto de mim Ou você perto de mim Mais um sucesso que o vaqueiro toca Aqui o forró no Paraná, menina É só boi na tocha e forró no meio do mundo Por amor Por amor Já fiz e falei tudo que puder Até amar até quando Deus quiser A verão Esqueça as vezes Que me perdo Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Há tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a outra cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Cama, cala Pra mim seria Ótigo estar Ótigo todo dia Poder Poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer Na pêntra Amor da gente E o nome dele é Luiz do Porte Vai cortar o cabelo do Ivanho Vai cortar Ótigo Ótigo Por amor Já fiz e falei tudo que puder Até amar até quando Deus quiser Também não Esqueça as vezes Que me perdo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Há tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a outra cena Que a nossa história Nunca seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Amar Amar Pra mim Seria Ótimo estar Ótigo Todo dia Olha só Olha só É lindo Pra sempre Fazer valer Apenas A boca É 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 Prefeitura do Lisboa Sul O Nacional Festa de Nossa Senhora da Conceição Mais um sucesso que o Marquinhos toma Oi 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 Ooooooo Quem nunca dirigiu a embriagar E quando tocou aquela moda deu três tapa no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando acordou tava na porta de quem mais tinha saudade Esse fui eu até a noite Chorei na calçada dela fiz besteira e hoje Hoje Só tem uma mensagem dela Dizendo Se é louco Tô pro outro E pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Que? Até a próxima vida Se liga Se der ruim com esse doido aí Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o campeonato da sua vida Até a próxima vida Se der ruim com esse doido aí cê pensa que eu sou o top doido da sua vida Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o top doido da sua vida E liga Tô na torcida pra seu top doido da sua vida Tô na torcida pra seu top doido da sua vida Quem nunca dirigiu embriagar? E quando trocou aquela moda deu três papas no painado carro Quem nunca rodou essa cidade? E quando acordou tava na boca de quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Torei na calça dela Me vestiu de novo Hoje Só tinha uma mensagem dela Só tinha uma mensagem dela Dizendo Se é louco Tô com o outro E pra gente vou trazer vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o top doido da sua vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o top doido da sua vida Até a próxima vida Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o top doido da sua vida Se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou o top doido da sua vida Me liga Tô na torcida pra seu top doido da sua vida Na torcida pra seu top doido da sua vida Eita coisa boa menino! Tradicional festa da Nossa Senhora da Conceição Abraçar todos que estão fazendo esse evento maravilhoso As meninas da cozinha Todos da organização aí da capela Todos que fazem a prefeitura Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o pinto Quando o vento está revolto e o mar não quer se acabar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti 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 Eu olho, eu olho, eu olho pra ti, Senhor Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu vou atingirar Eu creio em ti Eu creio em ti Obrigado gente, agradecer a todos que fazem a capela Nossa Senhora da Conceição, a Prefeitura Municipal E pra finalizar, sucesso do Vaqueiro da Sanfona Fazenda de Pai Puxa de jeito Você vai beber, cara? Ah, é minha música que vai tocar agora? Mais uma música do Vaqueiro Patrão Estilizado E a gente vai soltar agora, bora, Rildo! Ei, dono do bar Traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Hoje tem a cara aqui no seu bar Ei, dono do bar Hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as matas Me deixou sozinho Eu vou beber e chorar Chama na bota que essa aqui é mais uma da gente E hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa não Hoje eu vou encher a cara até cair no chão Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar nu Em protesto a mulher que não tem coração Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar nu Em protesto a mulher que não tem Chama comigo Ei, dono do bar Traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Eu também quero Ei, dono do bar Hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho Eu vou beber e chorar Essa aqui é mais uma do vaqueiro, patrão estilizado E o nome da música é Vou Beber e Chora E não me dá Ricardo, reino a service E hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa não Hoje eu vou encher a cara até cair no chão Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar nu Em protesto a mulher que não tem coração Hoje eu vou tomar cerveja, whisky, Red Bull Vou tirar a roupa e vou ficar nu Em protesto a mulher que não tem coração Ei, dono do bar Traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Ei, dono do bar Hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho Eu vou beber e chorar Ei, dono do bar Traz uma cerveja e põe aqui na mesa Hoje eu vou beber pra matar a tristeza Vou encher a cara aqui no seu bar Ei, dono do bar Hoje foi o dia que eu quebrei a cara A mulher que eu amo arrumou as malas Me deixou sozinho Eu vou beber e chorar Essa é demais, viu, cara?